E o Rito, chutou a bola e o Rito, alagou, agora o papai vai pegar, papai vai pegar a bola, papai pegou a bola, olha aí pegou a bola, olha a bola, tá chutando a bola, e o Rito sentado lá pensando que vai pegar o gol, olha ali, olha ali, dobrou, pedalou, papai pedalou, e o Rito vai lá, ó, pegou. Vamos lá, vamos lá, dia feliz, brincando, e o Rito correndo atrás da bola, e o Rito pegou com a camisa do Brasil, alagou a chutar, não pegou o papai, vamos lá de novo, vamos lá, e o Rito, opa, olha o papai driblando, hein. Vem, vem, que você vai ver o que é drible, vem, olha lá, olha lá, debulou, olha lá, chutou, olha lá, gol, gol. Fala a verdade, hein, fala a verdade, mais um gol do papai aqui, na área da Vila Azat, na área verde, são, dia, olha lá, mais um gol do papai, olha lá, mais um gol do papai, dia, dia, 11 de, que dia que é hoje hoje? Dia 22, dia 22 de outubro de 2018, sábado, 3 horas da tarde, de setembro, 3 de setembro de 2018, olha lá, vai, pegando a bola, pegando a bola ali. Ih, vem, vai, Yuri, querendo driblar o papai, não conseguiu, papai, papai pegou, papai pegou, papai vai chutar, olha lá, pegou. O gol é sete. Hã? Sete é sete. Mais um gol do papai, hein, mais um gol do papai aqui, na área verde, olha lá ele chutou, foi pra fora já, foi pra fora, foi pra fora, a bola é minha, foi pra fora, passou do gol. Passou do gol, é isso aí, é isso aí, vamos lá, vamos lá, acho que eu pisei na bosta, não, não, vamos lá. Deixa eu ver Ih, vai chegar com cheiro de bosta na igreja Olha lá, gol do Yuri Papai agora novamente aqui Novamente Chegando aqui, pegando aqui mais uma imagem Uma imagem de Aqui, olha Olha lá o gol Papai bebeu de um lado do outro Yuri foi, Yuri foi Gol Gol do Yuri, tomou a bola do papai Tomou a bola do papai Yurito com oito aninhos Na área verde de Pirituba Olha lá Pegou na canela do papai Na canela do papai Pode dar a volta aí Filho, nós temos Deus Não tem medo de macumba não, filho Nós temos Deus Vamos lá Nós temos Deus, Deus é maior Pode entrar sem medo Você é o meu menino abençoado O pastorzinho de Deus Menino abençoado Olha aí Aí sim Dez a oito Vamos lá Vamos lá Agora você Você filmou o papai Toma Não ponha a mão no botão Já vai direto com a mão no botão Põe a mão embaixo aqui Vai Vai Não papai Não papai Não papai Papai Não tem uma bola Papai Yuri Papai está jogando Papai Vamos lá Isso Olha aí Papai jogou na bola Papai está na volta Papai está na volta ali Tu Olha aí Olha aí De bela Gol do papai Gol do papai Gol do papai Papai Mais um golzinho do papai Yuri foi Olha lá Yuri marcando o gol Papai Legou a bola Papai chutou Mais um gol do papai Mais um gol do papai Mais um gol do papai Uma é o papai